Como a terra tem que esperar a chuva Como o rio acelera o meu mar O meu desejo, o meu poder, o dia será No dia da vitória, em que virá o Salvador De Jesus Cristo, o Senhor Tirar as ruas para me levar Se tornar a verdade do que eu pensarei Estes razões eu não mais terei E toda máxima não me rogará Ele me enxugará Braços levantados, me fiz o mar E o ar de justiça haverá Já não mais será a morte dogar Como o céu e o mar na terra O meu desejo, o meu poder, o dia será O dia da vitória, em que virá o Salvador De Jesus Cristo, o Senhor De Jesus Cristo, o Senhor Virá nas nuvens para me levar Se tornar a verdade do que eu pensarei Estes razões eu não mais terei E toda máxima não me rogar no dia do que eu pensarei O dia da vitória, em que virá o Salvador De Jesus Cristo, o Senhor De Jesus Cristo, o Senhor Virá nas nuvens para me levar Se tornar a verdade do que eu pensarei Estes razões eu não mais terei E toda máxima não me rogar E este mês o caralho De Jesus Cristo, o Senhor